Infelizmente, tudo nos acontece ao nosso sistema regional de saúde e até chegamos ao ponto de ter ataques hipernáuticos ao nosso sistema. Responsabilidades, ninguém avançou à frente para assumir responsabilidades. Se isto acontecesse no continente, o próprio governo regional estava a poder acabeçar a prémio de alguém que assumisse a responsabilidade para aquilo que aconteceu. E isto leva àquilo que o livro já noutras eleições tinha falado. Nós não organizamos a casa que nós temos, estamos a construir um novo hospital, que é uma necessidade da região, obviamente, mas não sei até que ponto vamos conseguir ter essa responsabilidade de reorganizar esse novo hospital. Mas que avalia-se? A necessidade é um investimento no sistema regional de saúde, obviamente. Não são mais ninguém, mas com mais mecanismos, mais pessoas formadas na área. A fixação dos médicos, principalmente aqueles que estudam e que procuram no final desse estudo ir para fora porque recebem regalizos ou é mais vantajoso trabalhar fora do que trabalhar na região, temos que manter esses. A situação das listas de espera, pronto, agora praticamente não existe listas de espera porque elas foram todas ao ar, supostamente, porque o que aconteceu... E vamos ter muitos problemas, vamos ter muitos problemas agora e possivelmente até podemos ter pessoas a morrer e a terem situações muito graves porque não vão ser chamadas porque agora não se sabe bem ao certo o que é que se está a passar porque a informação também é escassa e o sistema supostamente é apenas recuperado aos poucos. Na ponto de vista do livro tem que ser o sistema público a responder. Nós temos que ter, como já foi falado aqui, temos que ter medo de família, temos que criar condições para que os médicos e os enfermeiros fiquem cá a trabalhar, não emigrem, não vão para fora e só em caso de extrema necessidade ou em caso de, por exemplo, há certas situações que existem certas especialidades que cá na região é muito difícil manter um médico ou é difícil ter a capacidade de resposta cá na região e a região não vai fazer investimento de milhões para essa situação. Então, nessas situações inextremas pode haver uma parceria pública ou privada, mas com transparência e com uma boa gestão e não é o privado perder os valores que quer perder ou os preços que quer. Claro, pensa que era nessa base.